Hey, censuradas! Hoje eu trouxe mais uma novidade sensacional pra vocês. Agora, durante a pandemia, foram disponibilizados quase 200 filmes LGBTs brasileiros pra vocês assistirem online gratuitamente e até mesmo pelo celular. Parece um sonho, mas é realidade, galera. E hoje eu vim explicar tudinho pra vocês nos mínimos detalhes. E então já deixa seu like, porque essa notícia merece, né não? Ah, e fica comigo até o final pra aproveitar tudo que essa plataforma tem pra oferecer. Gente, é o seguinte. Na época das eleições, eu indiquei aqui no canal um site que se chama Vote LGBT. Se você ainda não viu, clica aqui no card. Esse site divulga uma lista de candidatos pró-LGBT pra facilitar a nossa vida na hora de escolher em quem votar. Mas esse não é o foco de hoje. A questão é que esse mesmo site promove inúmeras ações incríveis voltadas pra diversidade. E uma delas é justamente disponibilizar centenas de filmes LGBTs brasileiros e super fáceis de assistir. Pensando nesse momento de isolamento que estamos passando e sabendo que infelizmente boa parte da população queer vive em áreas opressores, o Vote LGBT organizou uma galeria com curta-metragens nacionais de temática LGBT+, que dá pra assistir sem pagar nada e de qualquer lugar. Afinal, muitos de nós ainda estão no armário e não pretendem se assumir pra família tão cedo. Então precisam assistir esses conteúdos escondidos, né? Então nada melhor do que fazer isso pelo próprio celular. Com o nome de LGBTflix, a plataforma não poderia ser mais fácil de usar. Sabe por quê? Ao invés de ficar maluca tentando decidir a que título assistir, você tem a opção de filtra-los por assunto, como família, religião, gênero, raça, sexo... Ou até mesmo pesquisar por sigla, como lésbica, bi, gay, trans e por aí vai, né? Bom demais! Eu já dei uma boa passeada por lá e garanto que tem filmes pra todos os gostos, viu? E que abordam uma diversidade gigante de temas. Sério, dei pelo menos uma passada por lá pra ver as sinopses. Além disso, eles duram de 3 minutos a 1 hora e 20. Então dá pra vocês assistirem tanto naquele momento que vocês estão super com tempo de sobra, como também nos rápidos intervalos ali do home office. Tem opções de performances, documentários, dramas, comédias, ficção, videoclipes e até mesmo alguns curtas que eu já indiquei aqui no canal, como Tamagot e Pra Costurar Folhas Secas. Dá uma olhada aqui no card pra saber um pouquinho mais sobre eles. Se depois de tudo isso você ainda não conseguir decidir a quais filmes assistir, fiquem ligados aqui no canal porque em breve eu pretendo escolher alguns deles que eu mais gostar e trazer aqui pra falar bem detalhadamente pra vocês, tá bom? A galeria LGBTflix está no ar desde o início de abril. É um projeto totalmente gratuito e não tem nenhuma ligação com qualquer plataforma de streaming. Todos os títulos foram dirigidos por cineastas brasileiros LGBT+, e ou tem a nossa comunidade como tema. Parte deles já estava disponível em plataformas como YouTube ou Vimeo, e outra parte foi especialmente disponibilizada pra o site. Então você não vai ver em nenhum outro lugar da internet, são conteúdos exclusivos. Outro ponto legal é que se você tem um filme LGBT, ou se já participou de algum, ou até mesmo se conhece alguém que tenha, saiba que ele também pode ser disponibilizado lá no LGBTflix. Afinal, esse é um serviço colaborativo e está aberto pra qualquer cineasta que queira escrever sua obra, seja curta ou longa metragem. Basta preencher o formulário que está disponível no site. Assim você vai poder divulgar o seu trabalho e ainda ajudar diversas pessoas que estão tendo uma experiência difícil em casa durante o isolamento. E aí, censurados, o que vocês acharam das dicas de hoje? Me contem aqui nos comentários, tá bom? E aproveitem pra se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, assim vocês vão receber todas as novidades do Mundo Lésbico, que eu trago toda segunda, quarta e sexta às 21 horas. Ah, pra facilitar a vida de vocês, eu coloquei o link da LGBTflix aqui na descrição, assim como os links dos meus outros dois canais que eu tenho aqui no YouTube, caso vocês queiram conhecer. Fiquem à vontade pra se inscrever neles também, tá bom? Antes de ir embora, eu quero avisar vocês que toda terça-feira eu tô postando vídeos novos e inéditos lá no meu IGTV do Instagram pessoal, que é esse mesmo que tá aparecendo aqui na tela. Então, se você ainda não me segue por lá, é um ótimo momento pra começar a seguir, hein? Um beijo e vejo vocês no Instagram. Um beijo e vejo vocês no Instagram.